Se eu soubesse que eu chorava, empato a tua viagem, meus olhos eram torcinhos, que não tiravam passagem, cabelos preto anelado, olhos cascando e ligado, quem não ama cor morena, morre cego e não ganhada, quem não ama cor morena, morre cego e não ganhada, vim cá, você pede a Patrícia para trazer, se ela pode viajar, está no armário dela, as minhas faltas, eu quero ver se volte já, né? Uhum, mas trouxe sozinha, né? Vim se você está funcionando.